Concurso? Deixa eu ver se aqui é melhor. Guarulhos. 49 reais. Oi pai, tudo bem? Eu tô vendo aqui que as minhas amigas me mandaram. Vai ter um concurso em Guarulhos? O que você acha? Não, eu sei que ainda tô na faculdade e tal. Mas só pra ver como que é, o que você acha? Ah, agora eu vou dizer que perto. Não é perto, é o aeroporto e tal. É, acho que eu vou fazer pelo sim, pelo não, né? Vamos tentar pra ver o que é. Pelo menos eu conheço, né? Tá, vou me inscrever. Beijo. Gabrieli. Agora é só esperar o dia da prova. Dois mil anos depois. Ou atrasar o Natal. A pessoa só vai receber o presente agora? Saúde. Alô. Muito legal. Oi, é ela. Ai, parece a minha chica que eu tenho que abaixar. Sim. E-mail? Não, não recebi e-mail de vocês não. Como é que é? Fui convocada. Ah, então me manda de novo. Não, ó. Pode ser? Eu te peço de novo se passa. Tá. É, gabrieli. É lieta. A-M. Arroba gmail.com Tá, tem que estar aí amanhã. Tá, tudo bem, tudo bem. Você me passa no e-mail que eu vejo como que é. Obrigada. Mãe! Ô, mãe! Mãe! Do que foi a minha troca de empregos. Que há quatro anos e meio, mais ou menos, que eu trabalho em Guarulhos. Trabalhava. E eu, por conta da distância, de ficar mais perto de casa, de não acordar tão cedo, eu preferi tentar ficar só aqui na prefeitura de São Paulo. E foi o que aconteceu esse ano. Eu não esperei que fosse esse ano, mas aconteceu. Então, bom, ali no começo do vídeo já deu pra ver, numa brincadeirinha, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Um dia qualquer eu vi o edital, liguei pro meu pai, perguntei o que ele achava de prestar um concurso em Guarulhos. Pra mim, Guarulhos era ali do lado, né? Minha referência é aeroporto, nunca tinha ido pra lá, mas era a minha referência. E ia fazer faculdade na época, então, tanto faz, sabe? Fazer um concurso só pra ver como que é. Mas, passei. Um dia eu tava deitada numa boa, assistindo televisão, e me ligaram lá de Guarulhos falando que eu tinha sido chamada, se eu não tinha recebido e-mail ainda, porque eu não entrei em contato e tal. E eu não tinha recebido e-mail nenhum, não sabia o que eu tinha que fazer da vida, não sabia como proceder, só sabia que eu tinha passado na prova, porque eu já tinha consultado uma gabarita e eu tinha acertado o que precisava. Tá bom. Fui com a minha mãe, me perdi na adulta, eu nunca tinha pegado a adulta ainda, me perdi, foi o maior rolê pra chegar lá. Mas ok, cheguei, escolhi minha turminha, sempre educação infantil lá. A primeira turma que eu peguei foi com a minha amiga linda do coração, a Kelly, era um maternal, mas a gente não podia pegar essa faixa etária, era só de 4 pra 5 e de 5 pra 6. E daí pra cima, né? Mas eu sempre fiquei com os pequenos. raras, às vezes que eu fiquei com o fundamental, mas não gosto muito. Enfim, aí é isso que eu fiz, o concurso aqui em São Paulo em 2015, eu acho, e fui chamada esse ano. E aí pra minha surpresa, né? Não pra minha surpresa, mas pra minha realidade nova, os meus novos amigos, fraldas e lencinho umedecido. Então esses são os meus novos amigos de trabalho, que eu fui pra educação infantil, só que a educação infantil dá creche. E a creche a gente passa muito tempo com os cuidados, né? Principalmente o horário que eu escolhi trabalhar, que eu escolhi no horário da manhã. É o horário que a gente dá café, que a gente dá o almoço, que faz a troca. Mãe! Obrigada! É o horário que a gente faz mais essa parte do cuidado com eles, né? E acaba ficando mais com fraldinha e tudo mais, do que simplesmente... Tá todo mundo olhando aqui por causa dos cachorros. Depois eu mostro eles. Mas enfim... Perdi meu raciocínio. Tá? Que a gente passa muito tempo com cuidado, não é tão pedagógico quanto eu gostava de dar lição, de brincar, de fazer atividades mais direcionadas. A faixa etária que eu peguei foi B2, aniversário, né? Eles têm de um e pouco pra dois e pouco de idade. E muitos ainda não sabem andar direito, ainda estão nesse processo de fraude, de desfraude. E eu não sei fazer nada disso direito. Então pra mim é tudo novidade, é um aprendizado. Algumas pessoas que passaram no meu caminho eu tenho que agradecer pela ajuda. Mas é isso. Pro ano que vem eu continuo nessa nova rotina, né? Só que assim, o meu desligamento com Guarulhos foi um pouco dolorido. Eu chorava. Eu chegava em casa depois da escola, eu dormia porque eu não queria pensar em como ia ser essa minha rotina nova. Eu não tava conseguindo cortar, assim, o vínculo, sabe? Porque eu tive muitas amizades sinceras, verdadeiras, que eu vou levar pra sempre. Eu tive alunos muito bons, muito maravilhosos, famílias muito boas. E era... Meu Deus, viu? Eles não param. E era um lugar muito gostoso de trabalhar, apesar de ir longe, né? Eu gostava bastante. Mas é a nova realidade, a vida é que segue. E aí eu só vim contar um pouquinho dessa minha primeira transição, né? Esse um mês, um mês e pouco que eu fiquei em sala com a creche, né? Foi diferente. Foi legal. Desafiador, eu acho. A parte das fraldas e a parte do que fazer com eles, porque eu não tinha ideia do que trabalhar com eles. Dá pra parar quieto? Ele não para. E, enfim. Eu acho que desafio mesmo esse ano que vem, quando eu pegar desde o começo, pra ver, né? Aquela choradeira, aquilo que todo mundo comenta. Mas, por enquanto, foi tranquilo. Brinquei um pouquinho. O que ele sabe fazer é brincar o tempo inteiro. Aí você tem que tentar dar uma direcionada nas brincadeiras. Que é um pouco complicado também. Porque não é tudo o que eles conseguem fazer. Eles são muito egoístas ainda. Não sabem dividir. Então, é um trabalho completamente diferente do que eu já fiz. Mas eu tô gostando, né? Vamos ver ano que vem, né? Como eu disse, os novos desafios. Como é que vai ser. Mas é isso. Foi só pra dar um fim de ano, assim, pra vocês. E não ficar sem nada aqui sobre essa minha mudança, né? Mas é isso. Foram quatro anos e meio de barulhos. E vamos lá. Bora pra frente. Feliz ano novo. Enquanto a minha mãe grava, eu fico aqui. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E pego as coisas. E agora eu me escondi ali. Não quero mais vir. Parece aqui, filho. Parece. Fred. Oi, amor. Dá tchau pra todo mundo.